As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, vamos então para as notícias locais. Vamos agora primeiramente às ocorrências do Corpo de Bombeiros Militar, o décimo sexto batalhão aqui de Mineiros. Olha, foram um total aí nas últimas vinte e quatro horas de dezesseis ocorrências atendidas aí pela corporação. Algumas tiveram destaque aí por parte do Corpo de Bombeiros, principalmente aí algumas de incêndio e também de acidentes. Vamos aos principais deles aqui, foi registrado aí um atendimento de acidente envolvendo um atropelamento ali na Avenida Antônio Carlos Paniago, mais precisamente ali na rotatória da Bíblia, isso por volta ali das quatorze horas, duas da tarde, envolvendo aí um pedestre e uma caminhonete S10. Mas a vítima do sexo masculino, quarenta anos, apresentava infratura fechada no punho esquerdo e também escoriações leves. No caso, a corporação ali chegou, verificou a vítima e a mesma foi então encaminhada para o centro de atendimento médico na UPA, doutor Francisco Filgueira Júnior. Há outro acidente aqui envolvendo carro e moto, isso já foi por volta ali das cinco e meia da tarde de ontem na Avenida Coqueiros, ali no cruzamento com a rua Matrinchã, no setor Leontino. Nesse acidente estavam envolvidos, colidiram aí um veículo Fiat Palio e uma moto Honda Bis, vitimando aí uma pessoa, o condutor da moto, sexo masculino, vinte e quatro anos de idade, apresentava lesão no abdômen e escoriações nos braços. A vítima também recebeu os primeiros atendimentos ali da corporação e foi encaminhada aí para a UPA aqui de Mineiros. Mais um acidente, só que dessa vez agora já indo para o lado do incêndio, foi registrado então esse atendimento ali, um atendimento comercial, diga-se de passagem, ali na rua 14, no setor Costa Neri, por volta aí das sete e cinquenta da noite, dezenove e cinquenta. No local, assim que os bombeiros ali chegaram, o empresário já havia conseguido aí com o emprego do extintor controlar as chamas numa coifa. Foi necessário um emprego aí de água para extinguir as brasas no madeiramento da cozinha e telhado para o rescaldo também no madeiramento e na coifa, que ainda estava aquecido. Os danos foram pequenos e o proprietário recebeu então orientações aí por parte da corporação, que teriam que ser tomadas posteriormente. Um outro incêndio também foi registrado ontem, isso já por volta das nove e meia da noite e aconteceu ali na rua 20, no setor Santa Isabel, na empresa, uma madeireira, madeireira Casa Nova. Segundo o corpo de bombeiros, um incêndio possivelmente que teve origem em instalações elétricas da serraria, acabou atingindo um espaço aí de cerca de dez metros quadrados. As chamas danificaram equipamentos da serraria e madeiras, além de materiais para a fabricação de móveis nesse local aí do barracão. Felizmente estava aí na fase inicial do incêndio e as equipes conseguiram então conter as chamas e extinguir o foco de incêndio de maneira rápida. O proprietário e funcionários também foram orientados sobre os procedimentos com as instalações danificadas e infelizmente, segundo a corporação, mais de trezentos metros quadrados do barracão foram protegidos aí pela rapidez do atendimento. Então não chegou a essas chamas a atingir a totalidade do barracão, ficando restrito aí a esses dez metros quadrados. Essas então as principais ocorrências registradas nas últimas vinte e quatro horas pelo corpo de bombeiros. E ficou alerta, né Wesley, para que as pessoas estejam atentas, né, nesse segundo caso aí, uma falha ali no sistema elétrico, né, que gerou essa situação. Então fica esse alerta aí para os comerciantes, né, duas ocorrências envolvendo incêndios aqui hoje no nosso programa. Então fica esse alerta. Vamos girando por aqui. No Jornal Verde Vale. Ocorrências policiais. Sete horas e trinta e seis minutos, sete e trinta e seis. Vamos então. As ocorrências policiais registradas nas últimas vinte e quatro horas, tanto no âmbito da Polícia Civil, também como no âmbito da Polícia Militar, quem traz os detalhes é o repórter Jota Pereira. Mais uma vez, bom dia pra você Wesley, bom dia Daliana, ouvintes da Verde Vale. Estamos chegando com os principais acontecimentos dessas últimas vinte e quatro horas e nós temos notícias importantes aí nessas últimas vinte e quatro horas, hein? Mais um caso solucionado, mais um caso de homicídio solucionado pela Polícia Civil e a gente conta detalhes daqui a pouquinho. A gente começa a nossa participação por aqui trazendo uma situação de estelionato, onde compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relata a seguinte situação, né? É que dois colegas deles estariam fazendo investimento em criptomoeda e deram certo, de acordo com ele. O que o mesmo relata foi fazer aí o investimento também, mandou dinheiro aí para agente de finança no valor de cinquenta mil reais. O mesmo relata que esperou eles entrarem em contato. Depois de uma hora, né, quando eles entraram em contato, pediu pra baixar aí um aplicativo no celular e através desse aplicativo eles iriam monitorar a transferência. O mesmo relata que eles pediram aí pra fazer uma movimentação na conta, né? E que eles começaram a fazer transferências para a conta deles e empréstimos, né? E quando concluíram tudo, o mesmo percebeu que a conta estava zerada e que tinha caído em um golpe. Mais uma vez, né? Mais uma vez as pessoas sendo iludidas aí por ganhos fáceis, né? E agora você imagina, investir em criptomoeda, em uma moeda que você já não tem aí um contato físico com ela. E o pior disso tudo é você investir com uma pessoa que você não tem contato físico. Você não conhece apenas, né, pela internet. O grau de confiança foi extremo, né? E essa pessoa não percebeu que poderia estar caindo em um golpe. Tivemos uma outra situação de averiguação por parte da Polícia Civil, que foi verificar uma discussão entre um funcionário, entre funcionários de um determinado local. Ao conversar com as partes envolvidas, né, o funcionário relatou que presenciou um deles manobrando o veículo em cima de dois coqueiros, né? E então, ao tentar conversar com ele, ele disse pra colocar preço que ele pagaria, né, os atos aí neste momento. E começaram ali uma discussão verbal, quando o condutor do veículo abriu a porta, né, e disse que daria a ele o que ele estava querendo. Sendo que neste momento o funcionário acionou a viatura, pois se sentiu ameaçado. Ao conversar com a outra parte, relatou que disse que pagaria o coqueiro e mandou colocar preço. Quando então, deslocou até o carro pra desligar, né, o sensor de alarme, mas não realizou ameaças ao outro funcionário, ele disse. Enfim, a polícia foi chamada e ambos foram orientados. Bom, ainda nesta situação aqui, né, onde a polícia estava atendendo essa ocorrência, resolveu fazer uma verificação nas demais pessoas que ali estavam, né, e dentro de um veículo de uma das pessoas que lá estava, foi encontrado. Aí uma pistola, uma nove milímetros, é um carregador, catorze munições intactas, este separado aí da pistola, né, no momento da localização. Um veículo, então, foi vistoriado e dentro foi localizado esta arma, né, apresentou a documentação de CAC registrado. A arma ressalta que ela não era nenhum dos dois envolvidos na discussão, que era de origem do atendimento policial, né. Foi realizado, então, contato com a autoridade policial aqui de Mineiros e deliberou a prisão em flagrante, né, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O autor foi conduzido, primeiramente, ao quartel e, posteriormente, a delegacia de polícia lá foi preso em flagrante. Apesar de toda a documentação, é importante ressaltar, né, que pra você cercar, que você tem que identificar o endereço onde essa arma vai ficar e ela pode ser portada contigo apenas aí no momento, né, que você tá indo pra algum clube ou o momento em que você está indo pra alguma caça, enfim, né. Não pode ser portada se você estiver em um bar ou andar com a arma como se você tivesse o porte de arma, né. Isso é velado aí pela Constituição e, por isso, ela foi, essa pessoa foi presa. Ainda tivemos registrado também aqui em nossa cidade outra ocorrência. Esta, sim, chamou mais atenção e ela foi feita, né, pela polícia civil aqui de nossa cidade a respeito aí do empresário, né, que estava desaparecido, o empresário Alonso de Araújo, que sumiu na cidade desde o dia 31 de outubro, quando aqui esteve. A polícia civil de Mineiros, né, começou as investigações após ser acionada aí pela polícia lá da cidade de Jatai e após essas investigações, eles chegaram em três possíveis pessoas envolvidas nesta situação. E ontem, né, com auxílio aí da polícia lá da cidade de Jatai, o 14º regional de Jatai, foi deflagrado a operação e prendeu aí o suspeito no caso do desaparecimento desse empresário. Três pessoas foram detidas, duas são da cidade de Jatai e uma terceira aqui da cidade de Mineiros. A polícia civil ainda não informou qual envolvimento das partes no crime, né, mas de forma que foi identificado aí as pessoas que estão sendo investigadas por este homicídio e o motivo seria uma dívida, né, uma dívida que essas pessoas teriam com este empresário. A motivação do crime, né, o preso falou que foi dinheiro, pois devia grande quantidade a ele. O detido responderá pelo crime de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, podendo pegar, se condenado, até 33 anos de prisão. O principal suspeito de atirar contra o empresário é da cidade de Jatai. Repito, outras duas pessoas também foram detidas, suspeitas de participação no crime, mas a participação deles ainda não foi relatada pela polícia civil. Outra situação também é que a polícia ainda não localizou o corpo, né, deste empresário, onde é que esse corpo foi escondido, jogado ou enterrado, algo nesse sentido. O que deve, né, ser descoberto já a partir de hoje com a prisão desses envolvidos. Lembrando que foi um cumprimento de mandado de prisão. Dois na cidade de Jatai e um aqui na cidade de Mineiros, onde foram localizadas armas, né, em todas as residências onde a polícia cumpriu esse mandado de prisão. O caso segue sendo investigado, mas de forma que três suspeitos de cometer o homicídio contra o empresário Alonso de Araújo, da cidade de Jatai, foram detidos pela polícia civil de Mineiros, né, com o apoio aí do 14º Regional de Jatai. Agora é aguardar pra localizar esse corpo e também, né, a participação de cada um no crime. Bem, na área policial foram estas as ocorrências registradas nessas últimas vinte e quatro horas aqui em nossa cidade, Wesley Daliano. Sete horas e quarenta e quatro minutos, sete e quarenta e quatro. Pois bem, Jota Pereira, acho que dentro dessas ocorrências agora narradas, né, primeiro fica o destaque e parabéns às polícias civil aqui de Mineiros e também de Jatai, a todos que estiveram envolvidos nessa investigação e estão elucidando mais um crime, mais um homicídio ocorrido aqui na nossa cidade, parabéns então à eficácia da polícia, né, que de maneira rápida deu uma resposta aí à sociedade. Uma outra coisa, Daliana, que eu gostaria de comentar, que a gente já tem falado aqui, principalmente nessa semana, é com relação a essas criptomoedas, né, a gente tem falado aí dos famosos bitcoins, a gente sabe que existem empresas sérias, empresas instaladas, né, que trabalham com esse tipo de investimento e nesse caso específico aí é o que eu falo, é o processo da sedução do lucro rápido e às vezes aí você não verifica a autenticidade de quem está do outro lado, né, a internet, a gente sempre diz aqui que é um terreno fértil e todas as pessoas trafegam por ali, aquelas que prestam e aquelas que também não prestam, né, e é óbvio que elas também vão se fazer passar por prestadores de serviço realmente de eficácia, garantidores daquilo que estão falando, mas é preciso que você faça uma pesquisa a fundo, verifique principalmente quando envolve investimento, que você vai pegar ali as suas economias, vai investir aí, né, num tipo de novo negócio, né, Bitcoin é uma coisa, a criptomoeda ainda é um investimento ainda não muito comum entre toda a população, já existe aí uma gama da sociedade, das pessoas que investem nesse tipo de economia, né, vamos assim dizer, onde você pode investir o seu dinheiro e ter um retorno, mas requer, a gente diz mais uma vez, aí muita perspicácia, muita investigação por parte do investidor, né, que vai pegar o seu dinheiro e vai colocar, e como o Jota narrou aí nessa ocorrência, você vê que a pessoa ficou animada por outros, né, ali que investiram e tiveram um retorno satisfatório, e já empregou aí já uma grande quantia logo de início, né, também visando obviamente o lucro, mas aí do outro lado é que vem o grande problema, saber quem é que tá pegando o seu dinheiro pra investir na criptomoeda, porque você enquanto pessoa física não pode ir lá simplesmente comprar, você tem que ter um agenciador, tem que ter uma empresa que é cadastrada em bolsa de valores, enfim, reconhecida pelo sistema financeiro que pode fazer esse tipo de operação, então aí é a mesma coisa quando você escolhe aí uma agência bancária pra você confiar aí, você ter o seu cartão de crédito, você movimentar a sua vida financeira, você também faz essa análise de qual instituição melhor vai atender a sua expectativa e os seus anseios, e o mesmo cuidado é com relação a esse tipo de investimento. Os investimentos tradicionais, a gente sempre encontra, né, Dalena, nas agências bancárias normais, nos bancos. Sim, mais seguro, né? Exatamente, então você quer investir numa poupança, num CDB, no RDB, enfim, tem ações, né, tem vários tipos aí que eles chamam de investimentos tradicionais, esse você faz através aí da sua agência bancária, enfim, mas quando você vai tratar de criptomoeda, já é um segmento mais especializado, né, aí você já não encontra, às vezes, esse tipo de carteira no banco onde você trabalha, mas é então pesquisa, gente, olha, não pegue as suas economias confiando em quem está do outro lado, cheque todas as informações possíveis, vê se há veracidade em tudo aquilo que a pessoa está falando, para que você não caia num golpe como esse, já pensou? A pessoa agora com menos cinquenta mil reais, o quanto que não foi difícil, talvez, para economizar esse dinheiro para fazer essa aplicação, né, Dalena? Exatamente, e fica esse alerta, porque a gente percebe, assim, nessa semana, aumentou bastante esse tipo de ocorrência envolvendo aí justamente esse investimento em criptomoedas, então eles, os estelionatários, eles estão se aproveitando, né, desse assunto, porque sabem que isso está chamando a atenção das pessoas, né, estão aí no caso, fica esse alerta para quando você vê esse tipo de investimento, esse tipo de anúncio, esse convite para fazer esse investimento em criptomoedas, fique atento, porque realmente estão acontecendo muitos golpes desse tipo, e nessa ocorrência específica, né, a gente vê que a pessoa, como você falou, né, ela falou assim que um amigo tinha feito que deu certo, mas a gente chama atenção também para a questão do hackeamento de contas do Instagram. Muitas contas estão sendo hackeadas e ali eles divulgam o investimento tanto como se já tivesse tido retorno, mas na realidade não é aquela pessoa que está publicando de fato. Aquele perfil já foi hackeado e aí ela, o golpista, ele se utiliza daquele perfil para dizer que deu certo aquele investimento. Então, essa pessoa que ela relatou que realmente já havia dado certo com um amigo, mas a gente nem sabe se realmente deu certo ou não, porque eles estão aí com tanto hackeamento de contas, então, assim, fica esse alerta realmente para que as pessoas tomem cuidado com esse tipo de golpe, né, Wesley? E a gente tem visto também, além disso que você está falando, outra situação, é que às vezes, você pode até verificar com o seu amigo se de fato realmente ele fez esse investimento, teve esse retorno, pode acontecer, porque talvez isso também faça parte do golpe, né? A gente tem visto aí em outros lugares, em outras searas, de que às vezes, enquanto você está aplicando pequenos valores, eles vão dando retorno, vão fazendo, como diz o J. Pereiro, chama, né? Então, você investe duzentos, volta tanto, você investe quinhentos, volta tanto, e você vai se animando, gradativamente ele vai trazendo você para dentro do golpe, não é aquela coisa assim, já vai direto, não, vai fazendo devagarzinho, então, às vezes, né, não estou falando que esse é o caso específico dessa ocorrência, mas às vezes a pessoa que investiu, investiu, ele vai, vou comprar um bitcoin, deixa eu ver como é que é, teve o retorno, né? Então, às vezes a pessoa comenta, fala, olha, investir lá realmente funciona, né? O retorno foi muito bom. E aí, a pessoa, obviamente, fala, olha, eu tenho essa reserva aqui, já que o meu amigo investiu, deu certo, eu vou investir esse valor, que vai voltar tanto, né? E você vai matematicamente fazendo as suas contas e se sente animado a investir esse dinheiro, mas o mais importante, a gente chama a atenção, tem chamado a atenção aqui, é, para essa situação, né? A internet é um terreno vulnerável, onde todas as pessoas militam, andam por ali, e você não sabe qual é a índole dessas pessoas, né? Então, as pessoas se vendem, obviamente, ali, através das suas conversas, dos seus panfletos, dos seus soldados, enfim, como sendo as conhecedoras de tudo, né? Que dominam o mercado, sabem tudo, fazem de tudo, e aí é aquela história, né? É preciso você verificar se aquilo que elas falam realmente tem veracidade, se é verdade, se não é verdade, né? Procura saber essa empresa e liga, tem órgãos, PROCON, outros órgãos, enfim, que você pode verificar se essa empresa ou essa pessoa física, não sei, se ela tem algum tipo de restrição, tudo isso você tem que rastrear antes de você mandar o seu dinheiro, porque aí depois, quando acontece isso, infelizmente, é só o sofrimento posterior de ter caído no golpe e o prejuízo financeiro. Realmente é muito difícil de reaver esses valores, uma vez que você caiu no golpe, é muito complicado para a polícia investigar, chegar a um autor e chegar a ressarcir o seu prejuízo realmente. Então, vamos girando aqui, vamos para a voz do cidadão, a sua participação, ouvinte, agora no nosso programa. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Vamos lá então, vamos aqui rapidamente dando uma olhada aqui no nosso quadro A Voz do Cidadão, que você sempre participa conosco aqui através aqui do nosso WhatsApp. Olha, tem um ouvinte aqui da Liana reclamando sobre o fato de estacionarem motos e carros nas calçadas. Segundo ela, aqui no setor Costa Neri, ela não especifica quem quer, mas diz que tem sempre o senhor que deixa ali o seu carro, tira da garagem e fica em cima da calçada ali. Isso impede, obviamente, que os pedestres, né, possam andar ali pela calçada e as pessoas têm que descer da calçada onde elas deveriam estar e têm que andar aí pela rua, né, porque tem que desviar do carro, não tem como chegar. Então, quer dizer, fica aí essa situação, né, que os cidadãos coloquem a mão na consciência, né? Ou dentro da garagem ou estacionado de forma correta na rua. Exatamente, essa questão de vizinhos, ela é sempre muito delicada, né? É um lixo que tá colocado ali de forma incorreta, é um estacionamento irregular ali em cima da calçada do vizinho, na porta da garagem, é o som alto, então tem que ter um diálogo ali pra resolver esse tipo de situação. Exatamente, vamos lá, troca de lâmpada, atenção aí, troca de lâmpada, Avenida José Feliciano de Moraes, quadra dois, lote cinco, no setor Alvina, Paniago, né? A pessoa tá dizendo aqui que a rua fica escura, né, e segundo ela ali, acaba sendo ali um ponto de droga, já reclamou aí muitas vezes, né? E tá pedindo então aí pro pessoal, dá uma força, passar por lá e trocar essa lâmpada ali na Avenida José Feliciano de Moraes, quadra dois, lote cinco, ali no setor Alvina, Paniago, né? Vamos então aqui, tá participando com a gente aqui mais ouvintes, vamos ver quem é que tá participando aqui, agradecendo aqui as soluções, né? Segundo eles aqui, tá agradecendo aquela lixeira da Leana, que a gente tem sempre falado a lixeira amarela. A famosa. A famosa lá da Travessa Erundina, o pessoal agora tá agradecendo, né? Que ouviram as reclamações e foram lá dessa vez e retiraram todo o lixo, inclusive aquele que ficava no fundo ali, segundo eles, não, agora fizeram a limpeza. Completa. Completa, então eles estão agradecendo aí o pessoal da limpeza, né? Que foram lá e agora dessa vez e fizeram um serviço aí de qualidade, agradecendo mais uma vez então a essa situação. Vamos ver aqui, mais gente participando, tá aqui perguntando, bom dia. Segundo essa pessoa, a sua filha foi fazer um recadastramento ali no CRAS, perto do posto Raul Brandão, mas a pessoa não quis fazer, é que não sei qual que é o assunto especificamente, né? Ela só tá dizendo que a filha dela foi fazer então esse recadastramento ali, mas a pessoa lá, ah tá, é da casa, né? Ela voltou pra casa e tal e era o último dia, mas eu não sei qual que é o assunto aqui, Dalina, é que o pessoal tá dizendo, né? Ah, vamos aqui, olha, trevo, acidente, olha, atenção aí, hein? Ela tá chegando aqui pra nós agora, é um trevo, um acidente ali no trevo do R7, viu? Tô ali, o R7 com a GO 341, né? Ali na Maria Olália, segundo o relato da pessoa que tá nos mandando aqui, a situação crítica do ocupante da moto, estrago aí nos dois veículos, né? E mais uma vez aí a pessoa pedindo então, atenção com aquele cruzamento ali, ali há redutora inclusive de velocidade, né? Ali tem aquelas câmeras ali que o pessoal diminui a velocidade, mas enfim, essa rotatória também é preciso que se respeite, né? Segundo eles aqui dizendo que ali nos horários entre sete e oito da manhã, realmente o trânsito é intenso e realmente é preciso que as pessoas observem porque esse acidente que aconteceu lá agora há pouco, realmente tem vitimado outras pessoas. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro pessoal lá do restaurante da Dona Rose, que está sempre participando, ouvindo a gente aqui, né? Tá dizendo lá que tem vaga pra cozinheira, tá? Pessoal que tiver interesse aí de trabalhar, Ah, então, pode passar por lá. A pessoa também concordando com a gente aqui, Dalyana, sobre o investimento aí, né? Nessa questão da criptomoeda, né? Ela, a pessoa está dizendo aqui, olha, ressalta o que mesmo operando via empresa, obviamente, né? Há um cenário de alta e baixa e não existe almoço grátis, realmente. Verdade. Não há garantia de rentabilidade, é isso. As pessoas, então, têm que ter um profissional do mercado, uma pessoa que saiba fazer essa análise, se o mercado está em alta, está em baixa, enfim, para poder fazer o seu investimento. Daí é necessário. Você tem um capital para investir, mas tem que ter uma pessoa que te direcione, mas uma pessoa séria constituída no mercado, né, Dalyana? Com certeza. E a gente está chegando aqui para a gente também, Wesley, sobre o caso do tambor. Será que foi solucionado? Quando você tem informações aí de que aquele barulho continuou aí na noite de ontem, como é que está? Não, na noite de ontem, nos grupos que eu participo aqui pelo WhatsApp, não vi nenhuma reclamação sobre esse tambor, não. Deve ter diminuído ontem o parado, né? Verdade. Tem gente perguntando também sobre notícias de ação quanto à UEG. Pois é, essa aí é a última conversa que nós já dissemos aqui, que o prefeito conversou aí com o reitor da UEG, né, que a unidade local não vai fechar. Inclusive, estaria vindo aqui uma delegação lá direto de Anápolis para ver as condições físicas aqui da unidade local para uma possível reforma, mas que vai continuar e provavelmente com aumento de cursos. Essa foi a última conversa que eu tive com o prefeito que esteve lá junto com o reitor da UEG. Então, a notícia é essa por enquanto. Olha, e começou hoje, estão nos avisando aqui, a data da pré-matrícula pelo site da Rede Municipal, né? Só que o pessoal está reclamando aqui, tá lembrando, que não está conseguindo acessar o site repassado aí pela escola, né? Então, aí, daqui a pouco, então, a gente divulga, o pessoal da Secretaria Municipal de Educação puder mandar para a gente aí qual que é o site. Certo. Que as pessoas podem entrar para fazer aí já as matrículas dos seus filhos, né? Porque, segundo ela, ela recebeu essa... esse link, né, pela escola para fazer a pré-matrícula, só que ela não está conseguindo acessar o site, tá certo? É, a gente tem que ver se for um grande número de pessoas, pode ser que esteja congestionado, né? Tem que ver essa situação. É, quando inicia, geralmente, dá esse problema. Olha, uma última reclamação aqui, o pessoal está dizendo que mora ali no setor bosque dos Buritistas e já está fazendo uma semana que não se recolhe o lixo por ali. Está fedendo, está causando aquele odor, está prejudicando as pessoas residentes ali, e está pedindo aí uma providência, então, por parte dessas pessoas que fazem, né, a retirada do lixo ali, né? Olha, está a gente falando aqui dos tambores, viu, Dalyana? Diz que teve noite passada, sim. Eu vi o pessoal reclamando aqui, não, mas a pessoa está falando, não, o negócio aqui teve sim. Continua. É isso. A outra aqui está dizendo o seguinte, olha, era meia-noite e vinte e cinco, e os tambores estavam a toda força, né? Olha, então, acho que é o caso aí, às vezes, da polícia militar, e quem está falando aí para a gente, use os nossos telefones, ligue para a gente, então, passe para cá, a localidade, né, onde é que está, pelo menos o setor, onde é que está vendo, está visualizando, ouvindo esse barulho dos tambores, aí a gente passa para a polícia militar, para que a polícia possa fazer uma averiguação, já que está extrapolando aí até o horário de barulho, né? Outra pessoa reclamando aqui sobre garis ou varredeiras de rua, segundo ela, que estão varrendo só de um lado da rua e não varre do outro, ou seja, só de um lado, né? E a via tem aí os dois lados, né? A pessoa já está dizendo aqui, é lá no Parque do Cedro, que está acontecendo aí esse show de tambor. Então, que está, e rapaz, mas que altura que esse tambor que está afetando a cidade inteira, né? A gente vai passar aqui para a polícia militar, né, para fazer uma averiguação, se esse pessoal realmente, o que que eles estão fazendo, se pode fazer, essa questão do valor, né, da altura do som, nós temos aí os decibéis que são permitidos e há a fiscalização nesse sentido, né? Então, está certo. Por enquanto, já é oito horas, nós já não temos tempo para mais nada. Agradecendo mais uma vez a você pela sua participação conosco aqui no Jornal Verde Vale, tenham todos aí uma ótima sexta, um excelente final de semana, Jornal Verde Vale da Leana volta na segunda-feira. E aí